Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o Sr. Vidrião E galerinha, esse vídeo aqui vai ser o meu vídeo de opinião sobre o Heindal Eu tô jogando com ele ali o Handler, 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 Ah, não sei, Heindalar Handler, eu tenho jogado com ele aí de forma meio anônima, testando o personagem Porque nas live streams não tá rolando de jogar com ele, é muito desafio Mas em breve vou jogar com ele na live stream E aí eu queria fazer um vídeo dando a minha opinião sobre o personagem, né Ele já foi lançado, já tem aí quase uma semana de lançamento Então já dá pra dar uma opinião mais profunda sobre o personagem E o que eu acho dele até o momento Então deixa o like nesse vídeo, baixa o nosso aplicativo na Play Store Smite Brasil Builds, que é o aplicativo oficial da Smite Brasil Aonde você pode encontrar várias builds legais pra você se guiar aí no Smite Então vem comigo que eu tenho uma opinião bem forte sobre o Heindal Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse personagem não é de fato um caçador pra se jogar como ADC E aí as pessoas vão ficar, Sirius? Mas como assim? Se ele é um caçador ou ele é um ADC? Na verdade não, tá? O ADC seria o personagem baseado em ataques básicos Então você faria cadência, roubo de vida, o crítico pra potencializar o seu ataque básico Não que o ataque básico dele seja forte, muito pelo contrário Porém ele tem um kit de habilidade que vai além do ataque básico O que faz você buildar poder, redução de intervalo e penetração nele Todas as vezes que eu buildei dessa forma Eu consegui ter bons resultados Algumas vezes que eu buildei com cadência, com crítica, etc e tal Eu consegui dar até bastante dano Porém o personagem acabou se mostrando um pouco frágil E não tendo um kit voltado pra aquilo ali, tá? Então não entenda como você dar muito dano com o personagem E você dar pouco dano com o personagem Como ser melhor você ter dado muito dano Muito pelo contrário, tá? Tem que ver como um todo, as vezes você dá muito dano Mas morreu muito e não teve um impacto tão positivo assim dentro da partida As vezes você dá menos dano E aí conseguiu teu impacto positivo E várias vezes que eu fiz uma build mais do tipo assassino barra guerreiro pra ele Eu tive um potencial muito maior Eu consegui aplicar um dano bacana, consistente E ao mesmo tempo consegui ajudar meu time sem enfidar muito o adversário Me reposicionando, fazendo boas jogadas com o personagem Então a conclusão que eu chego pra esse personagem é que Fizeram um caçador que tem um kit de habilidade mais voltado pro guerreiro barra caçador E até mesmo assassino Porque eu gostaria de chegar na ultimate dele, tá? Mas antes disso, vamos lá Heidel, dá pra jogar onde? Dá pra jogar no mid, dá pra jogar na solo Dá pra jogar na dual lane, dá pra jogar na jungle Dá pra jogar em todas essas posições que eu acabei de falar Na solo eu acho que ele tem um potencial um pouco maior Porque dá pra ele controlar bem a situação Se ele tiver em desvantagem ele joga safe pelo ranged Se ele tiver com vantagem ele pode ir pra cima do adversário No mid também dá pra jogar muito bem Contra magos ele joga bem E na dual lane ele também consegue jogar muito bem Porque você tem o auxílio ali no começo da partida Na selva já é um pouco mais complicado Porque o personagem não tem um escape Uma coisa muito da hora assim Mas dá pra jogar também Porque faz um piscar ali, luta no cara e acabou E sobre a ultimate dele, que eu queria colocar o barra assassino A ultimate dele eu interpreto como uma ultimate de assassino Porque se você pega um cara com HP mais ou menos baixo Ali uns 30%, uns 20% de HP Você quer lutar nesse cara E você luta nesse cara, você consegue eliminar o adversário Se você não elimina, você termina de executar o seu combo E acaba eliminando o adversário Isso a gente pode ter até em caçadores Essas características Mas eu acho que também tá errado os caçadores Terem características de ter uma ultimate Muito forte naquele sentido de que Se o adversário tiver com pouca vida É quase um insta kill O Heindel é assim Se o cara tem pouca vida Você tá com a build de dano voltada ali pro dano penetração Acabou, hein? E o ultineiro é insta kill Não tem como fugir Já o resto do kit de habilidade dele A primeira habilidade A gente pode até interpretar com a habilidade de caçador Porque tem muitos caçadores que tem habilidade de dano ali pro farm Ok A segunda habilidade dele, já falei É uma habilidade de guerreiro Guerreiros que tivessem aquela habilidade ali Seriam guerreiros incríveis E uma coisa que eu notei É que o range dela é grande É grande o suficiente Pra incomodar muito o adversário E pegar kills também, tá? Eu já peguei kills com a segunda habilidade dele Batendo a distância Só aquele pequeno tiquezinho que ela dá ali O adversário tá ali com pouco HP Você vai dando dano nele Dá lentidão também A terceira habilidade que é a By First É uma habilidade complexa de se utilizar Porém é bem útil Eu acabei jogando várias partidas E que essa habilidade muitas vezes acabou me salvando Mas eu muitas vezes também acabei utilizando ela Pra voltar pra lane ou pra dar um split punch Então achei uma habilidade útil Eu só reduziria um pouquinho o cooldown ali Pra esse personagem ser um personagem mais rápido na questão E o que tá me incomodando dentro do Heindel E da existência do Heindel Esse personagem veio muito OP Aí você vai falar assim Pô Sirius, mas você não falou que o kit de habilidade dele Não era tão incrível assim para um caçador? E não é Mas o que faz ele estar tão OP É a quantidade de dano que esse personagem tá aplicando As habilidades de dano dele Tão dando dano absurdo Ele dá muito dano E isso também é uma coisa que acontece por causa da passiva dele Que é uma passiva global Quanto mais adversários ele tem visão Mais dano ele ganha E não é um dano tão alto assim Porém um dano desses No começo de partida que você acaba subindo De forma gratuita Acaba definindo que esse personagem tem um potencial muito grande Ele causa muito dano no early pra mid game E depois acaba equilibrando um pouquinho Mas só esse tempo que ele tem esse dano extra aí Acaba definindo uma situação muito favorável pro personagem Os ataques básicos dele acabam causando muito dano As habilidades dão muito dano E como eu falei pra vocês Vocês tem um ultimate que executa Então eu acho que ele deve ser nerfado na questão de dano Futuramente E o que leva a um problema Porque quando ele for nerfado na questão de dano A gente vai começar a ver os problemas desse personagem E as dificuldades que ele tem Porque atualmente você não joga com ele como um caçador Você joga com ele como se fosse um guerreiro Que atira a distância ali Então você faz uma build de dano pra ele Por mais que ele não tanque tanto assim Ele tem uma habilidade que aumenta a defesa Você fica um pouco mais recuado Quando você vê que tem uma situação favorável Você se expõe mais Porque de repente você tem um ultimate Ou o seu time tá ali pra te ajudar Só que você tá causando um dano muito alto O dano realmente tá bem alto Quando nerfar esse dano Você vai não causar esse dano tão alto Então às vezes uma situação que você iria pra cima do adversário Porque você sabe que conseguiria eliminar Você vai pra cima do adversário Não vai eliminar e não vai ter nada pra usar Porque você não vai ter uma habilidade Pra poder se recolocar Um escape, um dash, sei lá Um pulo, alguma coisa assim Então vai ser bem complicado A questão do farm do personagem Também vai ser um problema Porque o farm dele atualmente até que tá tranquilo Você joga a espada lá, desce, dá um dano bacana Mata os minions Tem um ataque básico que dá dano em área Então dá pra farmar tranquilo Mas e quando nerfare? Porque eu não acredito que alguém atualmente Tenha o pensamento de que o dano desse personagem não está alto Ele está realmente muito alto Você nem precisa jogar muito bem com ele não Eu não acerto muito os ataques básicos E às vezes que eu acerto os ataques básicos São ataques básicos realmente muito fortes Sem eu ter feito nenhum esforço na minha build pra isso Eu só coloquei poder e penetração Aí você vai falar Ah, mas se você coloca poder e penetração O seu ataque básico realmente vai ser alto Vai ser alto Mas não tanto quanto um personagem que investe em crítico, por exemplo E esse personagem, por mais que ele não dê um dano de crítico de 500 no adversário Ele tá batendo realmente muito forte no ataque básico O ataque básico dele tá dando muito dano no adversário E a 1 dele Se você faz a buildzinha certinha, né Estoca a transcendência, faz todas as penetrações necessárias A 1 dele também dá muito dano É um poke muito forte E uma habilidade de finalização Se o cara tiver com pouca vida Se você acertar que vai realmente dar muito dano A 2 dele também dá essa característica pra ele de dar bastante dano no adversário Parece que não Mas ao mesmo tempo que você dá aquela habilidade Que vai dar lentidão ali E o adversário vai tomando aqueles tics e tudo mais Você acaba percebendo que os adversários correm de você Eles não querem ir pra cima de você Porque eles sabem que você tem um kit de habilidade que vai dar muito dano E essa habilidade 2 tem dado bastante dano também Eu percebi Em algumas situações eu consegui aplicar um dano muito alto no adversário E a característica de você ter uma ultimate Que muito dano aplicado no adversário com controle Te dá essa possibilidade, essa facilidade E impede o adversário de querer chegar perto de você Porque você vem batendo a 2 O dano não é um dano tão baixo assim O dano, de certa forma, alto O adversário vai tomando dano Ele não vai querer ir pra cima Porque se ele for pra cima ele vai tomar ultimate É muito fácil você acertar ultimate próximo do adversário com o Hyrule Se ele toma ultimate Vem o resto do combo Que seria a finalização da primeira habilidade Então o kit de habilidade dele tem causado muito dano A 2 que parecia ser uma habilidade que não dava tanto dano assim Ela acaba dando um dano que é interessante E ao mesmo tempo a lentidão E aí você comba com a ultimate Depois desce com a espada O adversário toma muito dano E se ele não morrer finaliza com ataque básico Porque vai ser muito fácil Você vai ter aplicado muito dano no adversário O adversário fica até atordoado Porque ele vai lá na ultimate Ele não sabe onde que ele tá caindo O que que tá acontecendo E o Hyrule vai lá e finaliza ele Então acho que o personagem tá com muito dano E em questão de impacto na partida É o que eu falei Não dá pra analisar muito bem Porque o personagem tá OP Está overpower Você tem que nerfar o Hyrule Mas eu achei um personagem até interessante Nessa questão da movimentação Dá pra brincar um pouquinho Ele faz um teleporte Aí você teleporta pra outro lugar Depois volta Vai com a Barforce pra um lugar Depois você consegue voltar Dá pra fazer algumas coisas bem legais Estratégias de time mais avançada Deveriam existir se a gente tivesse um mapa Que fosse um mapa mais estratégico Eu queria ver esse personagem funcionando lá No geral Eu achei que o Hyrule está muito forte Não pelo kit Mas sim pela quantidade de dano Sobre o personagem Em vista de outros personagens Também não dá pra analisar tão bem Porque ele tá com muito dano Mas eu senti muita dificuldade De jogar contra personagens Que ficam muito próximos dele Ou quando você toma um controle Tipo o controle da Niff Na habilidade de verão dela E ela fica te dando Free hit ali Eu senti que não tem muito o que fazer Ou você usa a ultimate Para se reposicionar Ou você usa a ultimate Para ir pra cima dela E na distância Se você tiver numa distância Considerável do cara na ultimate Tem como o adversário sair O adversário consegue desviar Com grande facilidade Muitas vezes eu acabei Caindo dentro da torre Debaixo da torre Ele tomando bastante dano Sendo finalizado E algumas vezes Eu achei que eu iria finalizar O adversário Ele utilizou a purificação E eu não tive como me reposicionar Então acho que o personagem Vai ter esse tipo de problema Caso ele seja nerfado Quem não vai ser um personagem Tão incrível assim De jogar Porque você não vai ter muito dano E vai ter que ter muita habilidade Para utilizar ultimate E não errar Ou ir pra cima do adversário Porque você não vai ter Nenhum tipo de escape Para poder fugir No geral O personagem é interessante É legal É bacana ver o kit De habilidade dele funcionando Mas atualmente Eu reforço aqui pra vocês Está com muito dano A passiva dele Funciona muito bem No começo de partida Dá ele uma Uma escala de poder Bacana Que acaba sendo Até quebrado Você troca com o adversário Na solo lane Com uma facilidade enorme Você causa muito dano nele E acaba ganhando Vários kills No começo de partida Se você for esperto O Raindel Precisa de nerf E depois do nerf A gente vai ver O que esse personagem É capaz de fazer Eu queria saber A sua opinião Se você já jogou com o Raindel O que você achou dele O que você já fez Com ele de incrível E o que você sentiu dificuldade No que você sentiu dificuldade Deixe nos comentários A sua opinião A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu Fui